salve salve rapaziada aí ó vamos falar sobre o wmc é tamo aí vou falar esse vídeo aqui só pra vocês já saberem que vai ser tratado vou dar o feedback do campeonato passado falar dos números e equipes que ganharam e tal 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 falar sobre a tabela de classificação falar do regulamento que é muito importante peço pra vocês todos vejam falar do campeonato que vai vim também então peço que acompanha o vídeo até o final porque vai ter uma informação bastante informação se você joga tem interesse de jogar ou tem interesse de acompanhar saber o que está acontecendo bora assistir aí que eu vou tentar passar o mais rápido possível então começando aqui pelo campeonato passado o os vencedores foram o pessoal daqueles free a alainé o crise o quem os nofim o doby o monc estava com esse nick é russo né sei lá eles ganharam 500 mil de orcash mais 20k 20 pontos na classificação lembrando que o o doby que foi escolhido o melhor jogador da competição e teve um bônus de 50k de cash é segundo colocado foi o tep é que é o uso ou space ranger meu rave foi vizinho e bonato cada um e o 300k de cash o o time de 300k de cash cada um mil 60 né cada integrante terceiro foi aqui pico é o rolo vinho ouro erro de um homem pirou pirou e ela pirou isso aí e 15 pontos a tabela de classificação a tabela de classificação aqui ó tá aqui no site já vamos lá é só precisa entender aqui ó aqui ele explicou em primeiro seis jogos seis vitórias chutepe ficou em segundo seis jogos cinco vitórias derrota esse número de vitória derrota não interfere na pontuação beleza pessoal que interfere na pontuação é a posição do do pessoal no campeonato em quarto temos aqui a perfect team em quinto a pro e sexto em que existe o sétimo equinox oitavo brk e esportes nono a master game e décimo o ordex lembrando que do quarto ao oitavo todos eles receberam um pacote de warbox por um mês contendo uma m16 uma duas m16 o mãe é ron e badger uma x 308 e uma arma de médio com a fabar do quarto ao oitavo esses quatro aqui só precisa entender melhor o campeonato como é que vai funcionar o nosso calendário aqui ó só abrir aqui ó então já fomos aqui a primeira série que foi realizada de 18 de março ao total vão ser cinco séries ea grande final em agosto então o que acontece essa aqui é a primeira tempo a tabela da sessão vamos supor agora que aqueles prêmio fiquem em quarto aí vai ser somado mais 12 pontos vão ficar com 32 vai que o tempo fique em primeiro mais 20 37 o tempo vai para primeiro que acontece esses quatro aqui no final das cinco sessões as cinco séries vão ser os os quatro que vão disputar grande final da temporada dia 26 de agosto beleza então é isso aí o campeonato falando agora o feedback do campeonato o campeonato teve 10 mil visualizações 1472 likes 474 pessoas assistindo simultaneamente e 800 pessoas de média durante a live 800 e 150 é foi além do que eu imaginava do que nós imaginávamos resultado foi muito bom mesmo é um feedback de vocês incrível é para quem quiser ver a live que eu vou pedir para todos se inscrever no canal da WMC vamos tentar pegar 3k de inscritos com esse vídeo que estou fazendo aqui agora você não inscrito vem cá se inscreva compartilhe com seus amigos que você quer um interesse em comum para todos compartilhe esse vídeo também para chegar ao máximo de pessoas porque que deu certo deu certo justamente por causa de vocês pessoal porque vocês abraçar a causa compartilharam nos grupos realmente sentir o parte da organização isso é muito bom porque parte do momento que você interesse tem interesse em ajudar a gente consegue sair eu atingir esse tanto de público aí então vamos continuar vamos só crescer não vamos deixar o próximo campeonato fica com a média abaixo vamos aumentar essa média aí e para isso vocês têm que continuar fazendo o que você já tem feito compartilhando os vídeos é interagindo com a gente nas páginas sobre as postagens vai ter o sorteio dos mapos e confronto de novo então nessa interação é muito boa e é isso aí pessoal então começa compartilhando nesse vídeo aqui de hoje vamos lá então a tabela é essa daqui espero que vocês tenham gostado desse estilo de também não eu particularmente gostei muito nosso calendário o próximo prato vai ser dia 29 de abril sobre a tabela que acontece vou falar vocês aqui sobre o nosso regulamento regulamento da bmc aqui é bom se dar uma lida pessoal que não é muito tem informações importantes aqui a pontuação do ranking tal temporadas por ano aqui ó nessa parte aqui o que que acontece ó em caso de um time ou equipe mudar de nome e se inscrever para participar dos campeonatos mesmo que sejam os mesmos jogadores os pontos da equipe adquiridos anteriormente não serão acumulados na temporada que isso significa vamos supor que nem exprimir aqui se os caras daqueles pri chegar lá quatro cara da mesma lei daqueles pri pegar e formar outro time por exemplo é de killers por exemplo e eles ganharem os campeonatos os pontos vai ser computados para o novo clã que eles criaram entendeu não vai ser para esse clã aqui ou seja os caras ganhar 20 pontos mas vão ganhar 20 pontos como de killers não então não vai ser acumulativo para ser acumulativo tem que continuar o mesmo clã vocês entenderam lembrando aqui que esse dois em que significa que a line 2 da equipe calma também vamos por se a line 1 da equipe calma ganhar ponto não vai acumular para a line 2 também não e esse que entra aqui ó deve se manter uma base com no mínimo dois jogadores remanescentes por temporada para o time acumular pontos na tabela alterações maiores serão permitidas apenas no intervalo entre as temporadas o que isso significa vamos mudar por exemplo aqui a 2 tap que é o time lá o joker, o meu rave, o 5z, o space ranger e o bonato para eles continuarem sendo 2 tap no mínimo dois jogadores desses cinco tem que continuar eles podem então mudar no máximo três jogadores das equipes se eles mudarem quatro então não é 2 tap mais não vai ser acumulado os pontos aqui entendeu para eles na tabela mudanças maiores só vai ser permitida depois que acabar a temporada que no caso vai ser em agosto isso daí é bom para a gente ter uma manutenção dos times para não ficar trocando de nome toda hora ter um controle maior para a gente poder fazer um banco de dados dos times futuramente então vocês já tem que ir acostumando com isso é o resto vou pedir para vocês lerem aqui e falar que as inscrições para o WMC que vai acontecer dia 29 de abril já estão já estão rolando para se inscrever basta vir no site do WMC o link vai estar na descrição se tiver alguma dúvida assista esse vídeo aqui e desculpa assista esse vídeo aqui a primeira ação continua a mesma como se inscrever também tem um vídeo aqui e vamos lá você se inscrever pessoal você vem aqui só a equipe se você nunca jogou WMC você vem cair cadrar sua equipe se você já jogou só você fazer seu login vou usar aquele mesmo login que eu fiz daquela vez jãozinho que eu criei loguei já minha equipe sua equipe já vai estar configurado entendeu igual a 2tap já vai estar aqui o joker meu rei já vai estar a mesma coisa só você vem cá você vem cá campeonatos e clique aqui para confirmar sua inscrição para o WMC séries 2 entendeu se você quiser fazer uma alteração vamos supor é cadê meu time aqui início cadê meu time agora eu buguei aqui peraí deixa eu sair e entrar de novo se você tiver que fazer alguma alteração na sua equipe vamos supor primo do jãozinho não vai participar mais você só pode mudar 3 entendeu para essa temporada é 3 2 tem que continuar aí você coloca lá você muda os caras aqui e pronto mudou salvou lembra de salvar aí você se inscreveu no campeonato pronto equipes inscritas já temos 21 equipes inscritas as equipes são essas podem ver aqui lembrando que assim que atingir 64 equipes as inscrições estão encerradas então não deixe para última hora e quanto mais rápido a gente atingir 64 equipes inscritas mais rápido a gente vai fazer o sorteio da tabela e você já vou poder ver contra quem vocês vão jogar e treinar para isso então o vídeo é esse pessoal lembrando pedindo para você se inscrever no canal WMC e curtir a página isso é muito importante e vamos que vamos aí ó falou e aí pessoal só para esqueci de pegar aqui uma parte importante de falar voltando no vídeo aqui é a parte de punições beleza eu vou estar mostrando para vocês aqui que isso é importante depois vocês dão uma lida mais afunda ó punições por glitches e bugs punição pelo glitch ou bug pela primeira vez tem essas punições aqui ó jogadores suspensos se um jogador foi suspenso ou banido do WMC e foi descoberto que está jogando na equipe o time inteiro será desclassificado será afastado do evento por três edições vamos supor se eu fui suspenso do WMC aí eu entrei em outra conta e joguei mas a gente descobriu que era eu o pessoal do WMC então meu time inteiro vai ser desclassificado e afastado nas próximas três edições é lembrando aqui também que tem que ver ó deixa eu mostrar para vocês aqui provas e acusações jogador suspenso peraí 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 vocês dão uma lida aqui que a gente não aceita durante a competição atitude considerada antidesportiva baderna tiberga ficou atroz provocações inúteis palaveada ofensiva desrespeito com algum oficial do evento ou outro jogador tudo isso aqui tem punição galera e punição para o clã infração leve aviso e perda de dois pontos na tabela de classificação infração média perda de quatro pontos na tabela de classificação infração grave vocês vão ser desclassificados os próximos dois eventos então aí para os jogadores primeira infração é aviso segunda infração ele é suspenso entendeu terceiro ele é banido então o que acontece igual no último campeonato ali que teve uma equipe aí que deu o pessoal falou que deu f4 f4 uma provocaçãozinha durante as partidas da live a gente vai analisar vai ver o vídeo lá e no próximo vídeo sobre o WMC eu vou informar vocês que a gente decidiu caso essa equipe seja punida vai ser uma infração leve e vai perder dois pontos aqui nessa tabela entendeu é assim que funciona qualquer dúvida aí vocês deixam no comentário e eu queria perguntar para vocês outra coisa também muito pessoal é bom vocês participarem também dando opiniões de vocês sobre o campeonato por exemplo hoje a gente faz MD3 a final e é 6 rounds e o último round de empate 11 como vocês a gente pensa em fazer assim a primeira coisa é porque nós temos que fazer o campeonato todo no sábado segunda coisa porque sendo 6 rounds vai ser um estilo de jogo diferente porque cada errinho na final ali vai custar caro é... vai ser um estilo de jogo diferente porque as equipes vão ter não vão ter muito tempo para ter essa análise uma da outra vão ter que dar o seu melhor ali nos primeiros rounds mas muita gente quer deu a opinião de ser 11 rounds as duas partidas e o desempate 6 rounds é... então eu quero que vocês deixem aí nos comentários opiniões de vocês e também se tiver outra questão do campeonato aí que vocês querem opinar vocês querem dar sugestões deixem aí porque nós vamos ouvir o que vocês querem entendeu? se a maioria acha melhor fazer 2 MD3 de 11 rounds empate 6 a gente vai fazer isso porque esse campeonato é para vocês entendeu? então vocês tem esse... esse poder aí de opinar também de... tá participando então bora compartilhar esse vídeo aí falou